Eu estou indo na montanha russa Na montanha russa, olha lá Ei Manil Ai Felipe, estamos indo na montanha russa Estamos indo na montanha russa, filma lá Essa é a hora da subir É a súbita Depois da texita É a texita, é essa aí Ai meu Deus A texita é texita Que lento Felipe Desceu na cama Eu estou indo na montanha russa Vai na montanha russa Quem ganhou 5 division? Não muda surpreendence De novo, Emily, tá comendo? Não, não. Vamos ver a cara do Felipe, então, agora. Olha lá. Vem lá, em cima. 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 Vem lá. 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 Vem lá.